Troquei a Canon 5D Mark III pela Sonya 7 III. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê você trocou de marca? Por quê você trocou de marca? Antes de eu contar o porquê, se você tá chegando agora no canal dos Irmãos Marius, se inscreve aí. Aqui a gente fala sobre foto, vídeo, equipamentos e várias coisas interessantes. Ativa o sininho e não perde nenhum vídeo nosso, porque o canal tá ficando massa. Bom, quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente sempre foi Canonzeiro. A gente teve T2i, T3i, 6D até chegar na 5D Mark III. É só você ver aqui no canal, até agora só tem review de lente da Canon. São 7 anos sendo Canonzeiro e pra fazer essa troca a gente teve que pensar bastante. E o primeiro pensamento que veio é que a gente tava precisando se atualizar. Não tem jeito, a gente tem que se manter mais ou menos atualizado. Ter um equipamento confiável pra se manter competitivo no mercado. É só você ver quem só trabalhava com filme fotográfico e não se atualizou pra DSLR. Parou de trabalhar. Quem trabalhava usando helicóptero pra fazer filmagem aérea e não se atualizou pra usar drones pessoais. Parou de trabalhar. E quem trabalhava com estabilizador mecânico e não mudou para o eletrônico. Esse ainda trabalha, mas tem dor nas costas. Marius, quando vocês perceberam que era hora de trocar de equipamento? Eu e o meu irmão temos um lema aqui no grupo Marius. Vamos vender essa parada enquanto ainda tem comprador. Você tem que ficar alerta, sempre atento, pra ver se o seu equipamento não está ficando obsoleto. É claro que uma câmera como a Canon 5D Mark III tá longe de se tornar obsoleta. Ela continua sendo desejada. É uma tremenda câmera e vai continuar sendo. Mas lembre que ela é de 2012. Vai chegar a hora que ela vai se tornar tão antiga quanto uma 5D Mark II ou uma 5D Mark I. E aí vai ficar cada vez mais difícil de vender. Até ano passado eu tava bem feliz com a minha Mark III. Mas aí duas experiências me fizeram pensar bastante. A primeira experiência foi num espetáculo de dança. Lembram do Bond? Não esse. O fotógrafo Cesar Bond? Ele já apareceu aqui no canal. Veja o vídeo aqui nos cards. E no final de 2018 eu fui ajudar ele a fotografar um espetáculo de dança. Quem fotografa espetáculo de dança sabe que você fica direto com o dedo no botão de disparo. Tem que clicar cada salto, cada passo e é muita dançarina ao mesmo tempo. Em um espetáculo de uma hora de duração você tira fácil de duas a três mil fotos. Aí fiquei do lado do Cesar Bond os dois com 70-200. E também tem vídeo da 70-200 aqui nos cards. Só que eu tava com a 5D Mark III e ele com a Sonya 73. Começou o espetáculo e eu comecei a escutar ali do meu lado. Aquela 73 no meu ouvido. Fazendo dez fotos por segundo sem parar. O buffer dela aguenta até 89 fotos em RAW. Mas isso nem é o mais importante. O importante é que ela descarrega o buffer no cartão SD muito rápido. Ele não perdia nada. Fotografava cada passo de dança, cada salto. Enquanto isso eu fazia ali na 5D de 7 a 10 cliques. E aí espera dois, três segundos pra liberar o buffer. Mais dez cliques e espera liberar o buffer de novo. Ali eu percebi como a minha câmera já tava ficando ultrapassada. A performance da Sonya 73 me impressionou demais. A segunda experiência que me fez pensar bastante foi num baile de formatura. Esse evento era nosso, do grupo Marius, fotografia de formatura em Curitiba. Aí chamei quatro fotógrafos de frila e um deles, o Rafael Burgos, tava com aquele brinquedinho novo. A Sonya 73. Aí eu pedi, posso brincar um pouquinho com ela? Deixei minha Canon com ele e fiquei com a Sony. Nesse momento eu conheci o melhor foco automático do mundo. O IAF, o foco no olho. Gente, pra quem fotografa evento social que nem a gente, casamento, formatura, fotografa pessoas. Esse negócio de IAF é a melhor coisa que já inventaram. E eu fiquei que nem um retardado brincando com esse foco no olho. Não errava nenhuma foto. Era só apontar, clicar... Pá! Foco no olho. Pá! Foco cravado no outro olho. Pá! Foco cravado. Pá! Foco cravado no olho. E você pode entregar essa câmera pra qualquer pessoa. Não tem segredo. É a inteligência artificial fazendo uma parte importante do nosso trabalho. E naquele dia, a Sonya 73 simplesmente não errou. Mesmo fotografando em f1.8. Isso me ganhou. Porque eu sou meio chato em relação a foco. Quando erra um pouquinho o foco, tipo foca no cílio ou no nariz da pessoa, eu geralmente não entrego essas fotos pro cliente. E isso é bem comum de acontecer numa câmera DSLR, como a 5D. Já com a Sonya 73, a taxa de acerto é perto dos 100%. IAF e um buffer sensacional. A Sonya 73 ganhou meu coração. Ok, mas por que vocês não pegaram uma Canon 5D Mark IV? Eu já tinha uma 5D Mark III e eu não consegui ver tanta inovação assim na 5D Mark IV pra justificar eu trocar uma câmera de 6 mil reais por uma de 12 mil reais. Eu até queria por causa das lentes que eu tinha, mas eu não consegui justificar essa compra. Se você quiser tentar me convencer, tenta aqui nos comentários. E a OSR ou a 6D Mark II? As duas tem só um slot de cartão. Isso pra mim é um grande não. Se a Canon EOSR tivesse dois slots de cartão, eu pensaria seriamente como a minha próxima câmera principal. E por que especificamente a Sonya 73? Sonya 73, a câmera que foi eleita a câmera do ano em 2018. A câmera híbrida mais querida do momento. Híbrida porque ela fotografa muito bem e filma muito bem. Olha o que ela tem. Full frame mais barata que o ESR ou 5D Mark IV. Dois slots de cartão SD. Bateria excelente. Já tem lentes full frame acessíveis. Filma em 1080p a 120 frames sem crop. Filma em 4K sem crop. Tem estabilização interna. Pra mim, ela é a melhor câmera profissional do momento pro tipo de trabalho que eu faço. Que são casamentos, formaturas e eventos sociais. E no começo de 2019, eu troquei a minha Canon 5D Mark III pela Sony A73. Por isso, a partir de agora, vocês vão ver mais equipamentos Sony aqui no canal. Você gostou da nossa troca? Aprova? Desaprova? Comenta aqui embaixo. Aí você vai me perguntar, o que vocês fizeram com tanta lente Canon? Pra onde foram? Usam com adaptador? Quais lentes Sony vocês compraram? São ótimas perguntas. Que a gente conta nos próximos vídeos. Quer comprar equipamento usado? Como alguma lente Canon que tenha sobrado da gente? Então acesse o nosso site www.lojinhadosmarios.com barra usados. Agora temos uma sessão de usados com preços muito bons. Vale a pena dar uma olhada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos reviews. E tchau! 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 Tchau!